Criada em 2015, a Associação Mulheres de Peito perdeu muitos doadores durante a pandemia do novo coronavírus. A instituição que apoia mais de 200 pacientes oncológicos está com dificuldades para manter as atividades. Para falar um pouco mais sobre o auxílio ofertado a esses pacientes e explicar como a instituição pode ser ajudada, eu converso agora com a assistente social Maria Silvete Santos. Boa tarde Silvete, seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde Valquíria, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à TV Lese por esse espaço. Conta para a gente, muitas dificuldades vocês estão enfrentando? Sim Valquíria, infelizmente, né? Desses dois últimos anos, dessa pandemia, esses anos atípicos, né? E a nossa instituição está passando por momentos difíceis. Nós que vivemos de doações, né? Exclusivamente de doações, não temos nenhuma verba fixa, vivemos, sobrevivemos da ajuda da sociedade. Então, as nossas mulheres, as nossas assistidas estão passando por momentos difíceis, porque chega o momento que a gente, como assistente social, tem que fazer análise da análise, né? Análise de questionário socioeconômico, de situação de vulnerabilidade econômica, mas como a gente vai indeferir uma assistência que a gente sabe que aquela assistida necessita, né? Então, eu gostaria que, né, que pedi, né, a sensibilizar a nossa sociedade sergipana, que continue e faça as suas doações. Temos nosso calcente, temos nosso WhatsApp, a nossa instituição fica bem centralizada, Avenida Barão de Maruim, 493, Frente do Posto Gasolim, Instituto Luciano Barreta Júnior. É, e nós, você tem várias portas para ajudar a nossa instituição. Ter o cabelo, dou o seu contato ao nosso calcente, material de higiene e de limpeza para a própria sede, para a higiene para as mulheres, né, para a gente melhorar um pouco mais a nossa cesta básica, que aqui no momento, assim, nós estamos fazendo milagres mesmo, entendeu? Silvete, quantas mulheres são atendidas aproximadamente no momento? 210 mulheres. Ou seja, é um número grande, né, Silvete? É um número grande que precisa do apoio da sociedade, porque são exames que vocês oferecem, são várias coisas, né? Sim, Valquirina, e contamos com uma equipe multidisciplinar muito boa, todos voluntários, quero deixar bem claro aqui, né, nós temos assessoria jurídica, fisioterapia, nutricionista, acupunturista, psicólogos, que são, tem uma psicóloga que ela é uma assistida, então ela tira o tempinho dela, doa o tempo dela, e são pessoas mesmo de coração grande, então a gente perde a sociedade, continue doando, nós temos o nosso bazar, e estamos assim, trabalhamos dentro do protocolo, tudo direitinho, as meninas do artesanato estão voltando, são assistidas, que voltam depois para dar esse apoio à casa, entendeu? Então a gente necessita de material para o artesano, para o artesanato, necessitamos de material de diversos alimentos, de alimentos, higiene de todos os tipos, então tudo que chegar na nossa instituição será muito bem-vindo, entendeu? E quem quiser ajudar financeiramente também, vocês têm números de conta, PICs? Temos sim, o fácil também, Valquirina, entra no nosso Instagram, tem tudo lá, mas eu vou passar uns números aqui, 3024-2009, temos o WhatsApp, 9828-8248, 996-517562, é muito fácil, a instituição abre 9 horas, fecha 16, tem as meninas lá de braços abertas para receber, tirem um tempinho, vão conhecer a nossa instituição, mas nós estamos necessitando realmente de ajuda, e que a sociedade nos ajude nesse momento, eu sei que está difícil para todo mundo, porque essa pandemia, muita gente desempregada, a gente sabe, mas lá nós temos muitas mães que são provedoras, e chega um momento que ela é cometida pelo câncer, ela tem que parar de trabalhar, então a família fica desamparada, e a nossa assessoria jurídica ajuda na entrada do benefício, quem não tem, as pessoas às vezes não sabem o caminho certo, então lá a gente orienta direitinho, entendeu? E estamos lá à disposição, aguardamos a sociedade, vá nos visitar, comece por uma visita, por favor. Eu acho isso importante, né, você fazer esse convite para a sociedade, visitar a instituição, saber as dificuldades que vocês enfrentam, até para ajudar, saber que está ajudando, e que faz sentido toda a situação, né, muitas mulheres são largadas pelos maridos, quando entram nesse processo de câncer de mama, então, gente, vamos, né, dar essa força, vamos dar essa contribuição, muitas pessoas estão passando por dificuldades, esse momento é o momento para você ajudar, se tem condições, ajude, se não pode com dinheiro, como a Maria falou para a gente aqui, leve alimento, leve material de limpeza, de higiene pessoal, enfim, cada um ajudando um pouquinho, né, a gente chega lá, né, Maria? A gente agradece sua participação com a gente hoje, e avisa o pessoal de casa também, acessa lá o Instagram, né, da Associação Mulheres de Peito, da Instituição Mulheres de Peito, e fique sabendo mais sobre, né, endereço, telefone, e como pode ajudar. Muito obrigada pela sua participação, e vamos reforçar sempre, né, esse apoio para vocês aqui na TV Alesi. Boa tarde, Valcreda, obrigada, muito obrigada pelo espaço. Obrigada também, Maria Silvete.